Olá, eu sou a professora Lina e sou coordenadora do curso de nutrição. O curso de nutrição tem duração de quatro anos, é realizado no período noturno e nós temos aulas teóricas e práticas desde o início do curso. No curso, o aluno poderá fazer as disciplinas de anatomia, de bases biológicas, bioquímica, análise dos alimentos e também disciplinas mais específicas do curso de nutrição, como cálculo de cardápios, dietoterapia, administração dos serviços de alimentação, terapia nutricional materno-infantil e nutrição e ingeriatria. Temos também a disciplina de nutrição esportiva e a disciplina de análise sensorial de alimentos, que é o que a professora Larissa vai explicar para vocês hoje. Após formado, o nutricionista pode trabalhar em várias áreas da nutrição. Ele pode trabalhar tanto em cozinhas industriais ou em lanchonetes, restaurantes e outros serviços de alimentação coletiva, como também trabalhar na área clínica da nutrição, em hospitais ou então ambulatórios ou consultórios. O nutricionista também pode atuar como servidor público, trabalhando tanto na merenda escolar, então planejando o cardápio das crianças e cuidando da educação nutricional e da higiene dos manipuladores de alimentos, como também no postinho de saúde, cuidando dos pacientes, elaborando dietas, dando orientações nutricionais e participando de grupos específicos. Eu sou a professora Larissa, eu sou professora do colegiado de nutrição e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a análise sensorial dos alimentos. Então, a análise sensorial nada mais é do que uma interpretação dos alimentos através dos nossos sentidos. Então, aqueles sentidos que a gente ouve falar desde quando somos crianças. Então, o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. Nesse momento, quando nós falamos da análise sensorial dos alimentos, nós vamos estar utilizando desses sentidos para interpretar as características dos alimentos. Então, hoje nós vamos estar vendo alguns métodos, aqueles que são mais aplicados na indústria dos alimentos. Então, a gente usa a análise sensorial, ela vem crescendo cada vez mais justamente pela necessidade das indústrias. Então, em desenvolver um novo produto, em estar alterando a receita de um produto, para fazer comparações com os concorrentes, determinar prazos de validade. Então, a análise sensorial, ela tem uma extrema importância na área da nutrição. Nós também utilizamos, quando nós estamos falando lá da merenda escolar, estamos falando da alimentação coletiva em restaurantes, né? Que também nós vamos estar desenvolvendo novos pratos, nós vamos estar fazendo uma pesquisa de satisfação com os nossos clientes. Então, a análise sensorial, ela tem uma pequena diferença ali da pesquisa de satisfação, né? A análise sensorial, ela precisa de julgadores treinados, justamente porque o que acontece, né? Nós estamos lá fazendo uma pesquisa de satisfação. Então, a gente vai levar muito em consideração o nosso gosto, né? Por exemplo, ah, eu gosto de determinado alimento. Aquela preparação vai se tornar boa, aceita para mim. Ah, por exemplo, eu não gosto de um determinado tempero. Pronto, já se tornou rejeitada para mim. A análise sensorial, ela precisa de um treinamento, justamente para que a gente saiba interpretar as características do alimento e não deixar envolver pelo nosso gosto, pelo nosso paladar. Quando nós estamos aplicando a análise sensorial, nós usamos cabines, como essas que estão aqui atrás, né? Então, são cabines individuais, justamente porque os treinadores, eles não podem ter contato um com o outro. Senão, o que que eles vão conversar? Vão lá contar o que que tem de diferente e a gente perde todo o nosso sentido da análise, né? É da avaliação sensorial. Então, as cabines são individuais, elas são fechadas, elas têm, não pode, a gente não pode ter ruído no ambiente para não interferir. Elas vão ter uma iluminação diferenciada, justamente pelo fato da gente, para a gente conseguir identificar cada característica e agora a gente vai demonstrar um pouquinho isso para vocês. Em relação aos métodos de análise sensorial, nós temos três tipos, né? São os métodos discriminativos, são aqueles métodos de diferença. Nós vamos utilizar, por exemplo, quando estamos desenvolvendo um novo produto e não sabemos a quantidade de açúcar que nós vamos estar adicionando, né? Será que essa quantidade de açúcar ou então o tipo de açúcar vai estar influenciando, né? É o exemplo que, é o primeiro exemplo que nós temos aqui, né? Então, o que que acontece? Nós temos um exemplo de teste triangular. Então, o teste triangular, ele é um método de diferença. Então, a gente tem aqui três amostras de suco de uva, né? E cada amostra, ela tem uma concentração de uva. Então, uma tem uma concentração maior, a outra uma concentração um pouco menor. O que que nós fazemos nesse momento? O teste de diferença triangular, nós vamos ter duas amostras iguais e uma diferente, né? E a intenção é justamente que o julgador nos apresente aquela que é diferente. Se a maioria dos julgadores não acertarem, a gente já compreende que não tem diferença, né? Agora, essa diferença, ela pode ser positiva pra minha amostra ou se o objetivo é que não exista diferença, ela não pode estar acontecendo. Tá? Então, os copinhos, eles são codificados, né? Então, a gente denomina um número aleatório com três dígitos para que a gente não pode afirmar, né? Por exemplo, esse aqui é o A, esse é o B, esse é o C. Porque como eles são treinados, eles vão pegando o hábito, né? Então, tem que ser sempre números diferenciados pra que isso não se torne rotina e a tua análise seja significativa, tá? Toda análise, nós vamos ter uma ficha, né? Então, aqui nesse momento, eles vão colocar o código daqueles que eles acreditam que seja diferente. A maioria das análises sensoriais, elas são tabuladas, elas são analisadas os resultados através da estatística, tá? Então, a gente tem tabelas que vão estar demonstrando se houve ou não diferença, se foi uma diferença considerável ou não, né? Então, este é um dos métodos mais comuns da análise sensorial. Então, você está aí desenvolvendo um novo produto, está numa indústria desenvolvendo um novo produto. É uma das melhores análises sensoriais a serem utilizadas. Nós temos o método descritivo, que nada mais é. Nós temos aqui o exemplo de uma torrada, tá? Então, o método descritivo, ele vai analisar tantos aspectos qualitativos, então, por exemplo, a qualidade, né? Ah, olha, ela está bem douradinha, ela é crocante, né? Ela tem um formato bonito, né? Um formato da fatia mesmo do pão. Isto é uma descrição qualitativa. E agora, nós perguntamos assim, quão intensas são essas qualidades? A gente está observando, analisando os métodos quantitativos, que nós vamos estar utilizando, não mais uma ficha, e sim uma escala, né? Então, a escala de intensidade de uma característica de um alimento, certo? Então, este é mais um método. Este método, ele pode estar associado ao anterior, por exemplo. Então, você está desenvolvendo um novo produto e você quer destacar as suas principais características. E daí você pensa, quais são as principais características? Através da análise, você consegue estar abordando. O terceiro método é o método afetivo, tá? Então, neste método, nós não vamos precisar dos jogadores treinados, por exemplo. Pode ser os consumidores de um restaurante, tá? Ou os alunos de uma escola. Então, a gente tem aqui um bolo de chocolate. O quão eles gostam, o quão eles aceitam este bolo de chocolate. Através disso, nós trabalhamos com as escalas hedônicas. No caso, esta aqui é uma escala hedônica facial, que ela é destinada às crianças, né? Então, por exemplo, a criança não gostou, ela vai pintar o rostinho que ela detestou o bolo. E através disso, nós sabemos se nós podemos manter um cardápio, se nós podemos, se for o caso de um novo produto, se nós podemos colocar ele no mercado ou não. Então, a organização de um laboratório de análise sensorial, a gente precisa ter todos os cuidados do ambiente. Por exemplo, nós não podemos ter ruídos, porque podem interferir no nosso sentido da audição. Nós temos que ter um bom ambiente, um ambiente bem iluminado. Nesse momento, nós também, em algumas análises sensoriais, nós precisamos ter a iluminação específica, que são as luzes coloridas. Por quê? Muitas vezes, nós vamos ter que identificar, por exemplo, um teste de diferença. Só que, a gente não pode levar em consideração a diferença visual da cor do produto. Nós precisamos, por exemplo, da diferença de textura. Então, para que a cor não interfira na análise, nós temos as luzes coloridas, porque elas vão camuflar. Então, por exemplo, lá nós identificamos a comparação de duas torradas. Pode ser aí uma comparação pareada, por exemplo, um tipo de análise. Nós temos duas torradas. Uma pode estar um pouquinho, cor mais caramelo do que a outra. E isso vai acontecer o quê? Pode dar interferência, sendo que o que a gente quer analisar é somente a textura, certo? Então, uma cabine, ela tem que ser individual, com as luzes específicas. E a gente sempre vai deixar do lado um copo de água, uma maçã, uma bolachinha água e sal, para casos que a gente tenha mais de uma análise. Porque são os alimentos ali que vão neutralizar os sabores, que vão neutralizar os odores. Isso é de extrema importância. Por que desta janelinha? Então, o provador, ele vai estar aqui. Quem está preparando a análise vai levar o produto lá pela janelinha, para que não haja interferência. Então, um julgador não pode estar conversando com o outro. No momento do treinamento, nós precisamos deixar isso muito claro. Por quê? O nosso objetivo é a interpretação individual das características sensoriais do alimento. A partir do momento que a gente tem essas interferências, nós já não estamos analisando somente o alimento, e sim vamos ser um conjunto de informações. Se você tem interesse em cursar o curso de nutrição da Uniguaçu, participe do nosso vestibular que será realizado no dia 8 de novembro, tanto presencial quanto online. As inscrições podem ser realizadas a partir do site www.uniguaçu.edu.br. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo no prof. underline lina, arroba uniguaçu.edu.br ou pelo Instagram, nutrição Uniguaçu.